Foi uma energia, o torcedor literalmente entrou dentro de campo nesse lance, houve o pênalti, Jardel, quem sabe o predestinado Jardel, tem a grande responsabilidade de marcar o gol do time do Cristiúma, tem torcedor que tá de costa, tem torcedor que o coração quer saltar do peito, mas eu quero soltar o grito de gol, o gol do Cristiúma, o gol do Alívio, pra mandar pra longe essa enhaca, Jardel vai fazer a cobrança, expectativa no estádio de Berto Wilson, tem torcedor que tá de costa, Toma distância Jardel, fica catimbando o goleiro Gilvan, o gol do Tigre tá pintando, pra acabar com esse sufoco, pra tirar o Cristiúma da zona do rebaixamento, fica catimbando o Gilvan, a bola tá paradinha, paradinha, o Jardel sofreu o pênalti e assumiu a responsabilidade, é minha, Jardel, o torcedor tá esperando, vai pintar o gol do Cristiúma, o gol do Alívio, o gol pra tirar de vez o Tigre da zona do rebaixamento, encaminhar quem sabe uma reação no campeonato, Jardel ajeitou com carinho, ele ajeitou com carinho, vamos lá torcedor, passa-se a energia pro Jardel, ele se concentra, fica de frente, perna direita, Jardel partiu pra bola, atirou, defendeu o goleiro, botou pra Jardel, vai para a cara, atirou, gol! Criciúma do Alívio, gol! Jardel, cobrou do pênalti, na primeira o goleiro salvou, na segunda ele tava livre, teve o trabalho apenas de tocar pro fundo da rede, tocar a mão lá pra rede do Braga, e encheu de felicidade o coração da galera tricolor, 37 minutos, não há pau que sempre dure, Jardel, bola na rede, Cristiúma, um, Bragantino zero, show azar, show tragédia, show tudo de ruim! Jardel, bola na rede,